Nosso tempo acabou, mais do que acabou, vou ter que parar aqui mesmo Só o Deco que mandou uma mensagenzinha Dequinho, leia rápido Vou ler o Dequinho rápido aqui, Caio tem um amigo que tem uns 30 anos de idade E eu estou pregando o evangelho pra ele Beleza Deco Ele era obreiro na igreja por muito tempo, só que agora ele está muito descrente com igrejas E com isso ele disse que se afastou de Deus E hoje ele disse que não para de pensar o tanto que a vida é curta E que a vida passa rápido Ele disse que tem uma angústia muito grande sobre a vida E quão frágil é a vida Resumindo Está entrando no coração dele E com essa angústia Dá uma palavra pra ele, por favor, se você puder É que ele ficou na igreja tanto tempo Não pegue isso, não toque aquilo É tanta proibição Aí o cara fica assim O cara fica ali, pinta Fica no bunker Aí quando sai, tem gente que surta Tem gente que diz, eu tenho que descontar o atrasado Aí vai pros extremos E a história do pêndulo Que eu repito toda hora aqui Forçou a barra pra um lado Vai ficar uma energia represada Na hora que você menos perceber A polarização numa direção Que é o que a religião faz Na hora que, pela decepção, pela tristeza Ou por qualquer coisa Toma conta de um coração Leve o cara pro extremo oposto E o abismo lá Mas você tá apenas se deixando Vitimar Pela maluquice religiosa Não se faça mal Não existe saúde nos extremos Meu amigo Infelizmente Nós não vamos poder continuar falando Que o meu tempo estourou de verdade É E amanhã não haverá papo de graça Porque eu tô dando folga pra moçada aqui Só uma Haverá muitas repetições Inclusive a desse programa Que repete uma e meia da tarde No canal 2 já já Última frase do Deco Pra que ele se pede Fala assim Eu já tô muito bem na minha tia Que sempre te escuta A espírita está conhecendo mais Jesus Do que os crentes Aleluia A tiazinha dele A tia tá lá Muito querido E olha Deco Ontem aqui a gente tava com saudade de ti Falando dele Dê que você já chegou tarde Já chegou depois da hora Mas ó Beijão Beijo pra você Pro seu amigo Pra sua tia Pra todo mundo Gente boa Vem me ver TV O canal é você Tiazinha do que 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 você